E começou aqui no telecombat, aqui ó, vamos embora, deixa o seu like aí, beleza? Olha o genginho lá atrás, olha o genginho no telecombat, que milagre, hein? É isso aí, eu fiz ele vir no parque, ele é pra divertir todos os brinquedos aqui comigo, hein? É isso aí, estamos aqui pra isso, deixa o seu like aqui, galera, vamos embora. É, tá subindo já. É, tá subindo já. Muito da hora, mano, vamos descer, vai. É isso aí, galera. Esse tema aqui é assim, ó, sobe e desce, ó, sobe e desce, vamos lá. Ó, sobe e desce. Sobe e desce. Ó, sobe e desce, galera. Ó, sobe e desce, ó, sobe e desce. Muito bom. E acabou a brincadeira Isso aí, deixa o seu like galera Senão eles vão ficar de combate aqui Mais uma vez aí Beleza? Valeu, falou Tchau galera, até a próxima É isso aí, é nóis Beleza? Deixa o seu like aí, beleza? Valeu, falou e tchau